Sexta-feira, 17 de junho, tive a oportunidade na galeria, nova galeria de arte, na cidade de Brockton, de acompanhar uma exposição onde é que tive quadros de retratar um pouco sobre a realidade de cidade de Brockton. A realidade de cidade de Brockton, um aspecto que foi mais focote, é a questão de droga. Quer dizer, pílulas também é droga, ou seja, pílulas, ou seja, remédios também é droga. Acompanhei algumas imagens internas de alguns convidados e um pouco de tudo. Pessoas que me traem que sei, tive a oportunidade de ir a visitar essa galeria de arte, presença de Medillacap, na cidade de Brockton, de Cassidy, a State Representative, tive outras individualidades, entidades que marcam a presença nesse espaço que é aberto para a comunidade. Se vou artista, se vou querer fazer a apresentação de uma obra de arte, quer a nível de literatura, quer a nível de pintura, quer a nível de escultura ou qualquer outra obra de arte, já tenho um espaço na cidade de Brockton para ficar na 50 Central Street, Brockton. Eu vou ficar mesmo à frente de Dunkin' Donuts, na Montello Street, portanto, já vou saber, ficares a informação. É uma questão de vou entrar em contato com a City Hall, cidade de Brockton, ou então, uma responsável desse espaço, de maneira como dizer, que sei nome e gallery at Enzo Flat, 50 Central Street, Brockton. Estou em contato com a City Hall, cidade de Brockton, Estou em contato com a City Hall, cidade de Brockton, Estou em contato com a City Hall, cidade de Brockton, Obrigado.